Me vem do jeitinho, me pente alondado, bigode meu finito, me fome com os meus olhos Me faz meus olhos Vai LC, manda pra elas Manda pra elas Me fez gozar, baby Pega, pega de quatro e vem do jeitinho, me pente alondado, bigode meu finito, me fome com os meus olhos Me faz gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho, me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho, ele me fez gozar LC das casinhas é foda LC das casinhas, manda pra elas Pega, pega de quatro e vem do jeitinho, me pente alondado, bigode meu finito, me fome com os meus olhos Pega, pega de quatro e vem do jeitinho, me fome com os meus olhos Me faz gozar, baby Me faz gozar, baby Me faz gozar, baby Vai LC, manda pra elas Manda pra elas Me fez gozar, baby Pega, pega de quatro e vem do jeitinho, me pente alondado, bigode meu finito, me fome com os meus olhos, baby Me faz gozar, baby Tchau, 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 tchau Obrigado.